Incentivar o acesso à cultura, este é um do objetivo da campanha de popularização do teatro que já começou em Muriáé A primeira campanha de popularização do teatro já começou, ao todo vão ser 10 apresentações de 5 espetáculos diferentes Ontem foram apresentadas as peças Lugar de Mulher e Minha Sogra é um Pitbull Nos próximos dias, além destas duas histórias consagradas, o público vai poder assistir a outras 3 peças Filho da Mãe, Velório à Brasileira e o infantil Sopa de Letrinhas O ator Cláudio Ramos, que protagoniza 4 peças e dirige a 5, comenta que são tramas leves, divertidas e para toda a família A comédia Lugar de Mulher, que é a comédia que retrata o dia a dia de donas de casa às voltas com o machismo dos maridos Então é para rolar de rir, as mulheres se veem no palco, quem vem com o marido cutuca o marido durante a peça Então as pessoas vão gostar muito, então todos esses espetáculos, são espetáculos premiados, espetáculos que estão em cartaz há vários anos O projeto Popularização do Teatro é uma parceria entre Cláudio Ramos e a Fundarte A proposta é levar cultura e arte à população por um preço bem acessível A Fundarte, dessa vez, ela deu um marketing muito bom, pelo menos para a sociedade Que muita gente que não tinha acesso por conta de condições financeiras, que não poder pagar um ingresso por um valor pouco mais caro Dessa vez agora vai ter a oportunidade de vir no teatro, conhecer o teatro, ainda ver uma peça de teatro que eles vão gostar Que é comédia, que o povo muriense gosta muito de comédia Todos os espetáculos vão acontecer no Teatro Municipal Belmira e Vilas Boas Os ingressos antecipados estão sendo vendidos a 7 reais Na porta do evento, a meia entrada custa 8 reais e a inteira 16 Para quem ficou com vontade de conferir essas produções, vai aí um trechinho dos ensaios de Minha Sogra É Um Pitbull Uiça, a gente leva o porco inteiro pra casa Valtem, aviso não foi Mamãe, o que o senhor está fazendo aqui, mamãe? Vai, minha filha, eu estava te esperando lá na sua casa A vizinha foi lá me fofocar Que você está aqui no botiquim Batendo boca com o traço do seu marido Falei, cadê aquele inferno daquele homem Mamãe Se eu machar ele, eu vou fazer ele engolir esse leque aqui Tchau 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 Tchau